Fala, gurizada linda do meu coração! Microfone novo! Hoje o Top 5 é mais tarde! Hoje a gente vai tratar das coisas do Internacional à noite! Mas vocês não vão deixar de ter a atualização de todas as coisas importantes do Inter a partir deste momento! A hora mundialmente conhecida como... Top 5! Os principais destaques do Inter! Solta a vinheta! Vamos lá, gurizada! A primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte! Baixe o aplicativo da OneFootball! OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo, gurizada! Baixe agora o aplicativo da OneFootball por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo! Deixa eu dizer para vocês! Tempo real, minuto a minuto! Jogos de hoje eu estava acompanhando tudo aqui! O Juventude perdendo para a América! Tu vai lá ver posse de bola, lance a lance! É o melhor aplicativo de futebol do mundo! E é de graça! Não custa nada! Então agora, baixa! Tu coloca o time que tu torces! Tu vai ser sempre notificado quando tiver uma informação do teu time! Baixe agora de graça o aplicativo da OneFootball pelo link que está aqui na descrição do meu vídeo! Tá bom? Vamos começar! O primeiro assunto é o novo reforço do Internacional! Igor Gomes, anunciado oficialmente o zagueiro! Foi a maior bateria de exames da história do Esporte Clube Internacional! Esse jogador passou uma semana, sete dias ininterruptos, fazendo exames médicos em Porto Alegre! Chamou a atenção! Nunca houve tanto cuidado na realização de um exame para aprovar a vinda de um jogador! E os motivos existem para isso! O Igor Gomes é um menino de 21 anos de idade, que tem um puta de um futuro! É um belíssimo zagueiro! Joga na lateral direita também! O Inter está contratando um guri que é uma... Olha! Um potencial incrível! Porém! Ele tem um histórico grande de lesões, mesmo tão jovem! E lesões graves! Nós estamos falando de ruptura de músculo e tal! Então o Inter fez certo! Tomou todos os cuidados! Virou o guri do avesso para analisar sua situação clínica e aprovou! Igor Gomes, novo zagueiro do Inter! E vou dizer mais para vocês! Eu acho que o Inter ainda vai contratar mais um zagueiro! Fiquem ligados! Faltam alguns dias para fechar a janela! Fiquem ligados que eu acho que o Inter ainda vai contratar mais um zagueiro! E por falar em zagueiro, eu quero tratar de duas situações aqui com vocês! A primeira em relação ao Gabriel Mercado, que tem contrato terminando no final do ano! Já há uma conversação! Já há uma conversação com o staff desse jogador para que se possa renovar o contrato dele! O Inter quer a permanência do Gabriel Mercado! Ele tem um salário relativamente elevado! Ele veio valorizado! Ele ganha mais de 400 mil reais por mês! O Inter pretende a continuidade dele e eu acho ótimo! Esse jogador no começo a gente achou que não tinha acontecido! Mas o 2022 do Gabriel Mercado é muito bom! Muito bom de verdade! Ele é o titular do lado esquerdo da zaga do Internacional neste momento! Essa é a verdade! Há outra situação em relação ao Rodrigo Moledo! Que tem uma sequência de questões clínicas importantes e toda uma preocupação em relação a isso! Também já há conversa com o Moledo! Há inclusive, pelo que eu sei, um encaminhamento com o Moledo de renovação de contrato! Isso deve acabar acontecendo! Não vão assinar agora, agora! Mas isso deve acabar acontecendo! Então, neste momento, o caminho é por aí! É por aí! Alan Patrick num tempo e Tyson no outro amanhã? O que vocês acham? Parece interessante para vocês? E eu acho que vai ser isso! Um tempo para cada um! Nós estamos projetando aqui a equipe titular do Internacional! E, de novo, vou fazer a projeção aquela! Com o Daniel! Com o... Na lateral direita, o Everton! Na zaga, o Vitão! Acho que vai ser o único titular de verdade no time! Né? Dos que jogaram a última partida! O Kaique Rocha e o Tauan Lara! No meio campo, o Johnny Lisiero, certamente! Acho que o Estevão! A partir daí, eu acho que o Alan Patrick joga o primeiro tempo e o Tyson o segundo! E na frente, Pedro Henrique e Romero ou o Alemão? Essa dúvida eu ainda tenho! O Alemão poderia jogar, né? Poderia jogar porque o Alemão não vai jogar na próxima quinta-feira em Porto Alegre! Esse é o encaminhamento neste sentido! O Inter enfrenta o Fortaleza precisando vencer! Ah, Valdasso! Mas é! Nós estamos no meio dos Jogos da Sul-Americana! É time reserva e tal! O que o Inter quer no Brasileiro? Nós somos coadjuvantes no Brasileiro? Nós largamos o Brasileiro? Não! Então nós temos que vencer o Fortaleza! Fortaleza está em ascensão! É um time perigoso! Eu acho que o Fortaleza não vai cair! Mas nós temos que conseguir um bom resultado nessa partida! E acho que mesmo com um time fragilizado, por conta de serem reservas, não é fragilizado o suficiente para deixar de ter chance disso! Eu acho que o Internacional coloca em campo amanhã um time suficientemente bom para conseguir uma vitória! E que assim seja! Nós precisamos vencer o Fortaleza! Beijinho para vocês! Até mais! Se inscreve no canal! Tchau!